1, 2, 3, 4 Dos feitiços do luar Há tanta coisa que eu não sei Mas sei que se pode adivinhar Quem é o lobo e quem não é Pela maneira de estar Entre nós cegos de ilusão Andar matilha impunemente Com a lei zorra sempre a mão A roubar honestamente Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Metem o dente nos jornais Nas bolsas louvas de valores Engordam e cada vez mais Olhos bem vistos dos pastores Que ainda são lobos maiores Em noites de lua cheia Vestem as lobas ao povoado Mostrar o luxo da alcateia Ao rebanho tresmalhado Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Lobos, andam por aí os lobos Lobos, andam por aí os lobos Metidos na pele dos homens todos Lobos e homens com bons modos Lobos Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos